Música 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 A CIDADE NO BRASIL A gente não lhe. Não lhe. Você não lhe. Não lhe. Você sabe? Você sabe como não se oberto? Como não se oberto? Mas não se oberto? Eu vou embora. Eu vou embora. A CIDADE NO BRASIL Oh, oh! Oh, oh! Oh! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.